26, processo 48500-3392-2011-15, prorrogação das tarifas da empresa Luz e Força Santa Maria S.A. ELFSM, mediante aplicação do rito definido na resolução normativa nº 471-2011. Relator, diretor André Pepitone da Nóbrega. Informo que há pedido de sustentação oral nesse item. Diante do pedido de sustentação oral e de algumas especificidades do caso, vou ler a instrução. O contrato de concessão de distribuição nº 2099, firmado entre a empresa Luz e Força Santa Maria e o Poder Concedente, por intermédio da ANEL, prevê o processamento de revisão tarifária até 7 de fevereiro de 2011. O último reajuste tarifário anual da empresa Luz e Força Santa Maria foi fixado mediante a resolução homologatória nº 1105-2011, com vigência no período de 7 de fevereiro de 2011 a 6 de fevereiro de 2012. Mediante a resolução normativa nº 471-2011, foram estabelecidos os procedimentos a serem adotados, em caráter provisório, de prorrogação das tarifas vigentes, em função da falta de tempo hábil para aplicação das metodologias do terceiro ciclo de revisão tarifária das concessionárias de distribuição de energia elétrica. Em consonância com a resolução normativa nº 471-2011, a SRE emitiu a nota técnica nº 18-2012, por meio da qual propôs a prorrogação da vigência das tarifas de fornecimento de energia elétrica e das tarifas de uso do sistema de distribuição da empresa Luz e Força Santa Maria, constantes no anexo 1 e 2A da resolução homologatória nº 1105, até o processamento definitivo da revisão tarifária periódica da concessionária. A fixação dos valores das tarifas de serviços cobráveis, da RAP, das DITs, da Everest, dedicada à empresa Luz e Força Santa Maria, e da cota anual da CCC de fevereiro de 2012 a fevereiro de 2013, e também a fixação do valor devido pela empresa Luz e Força Santa Maria, excelsa, pela desconcatenação da data de reajuste da distribuidora suprida e supridora. Entretanto, ontem, dia 30 de janeiro de 2012, a empresa Luz e Força Santa Maria solicitou que fossem reduzidas suas tarifas no Grupo A, em média 10%, e que a perda de receita decorrente dessa resolução fosse compensada no processo de revisão tarifária da concessionária, mediante a adoção de componente financeiro. Além disso, solicitou que o resultado definitivo de sua revisão tarifária fosse processado com a maior brevidade possível. É o relatório. Informo que a sustentação será feita pelo Sr. Arthur Arpeni Coutinho, diretor-presidente da Interessada. Senhores diretores da ANEL, demais componentes da agência, Minha senhora, senhoras e senhores. A Santa Maria tem um mercado completamente distinto quase da totalidade das concessionárias. O seu mercado rural representa mais de 30% do consumo total. Então, isso tem impactado de maneira significativa as demais classes de consumidores. E, ainda mais, com o programa Luz para Todos, pelo qual nós ligamos mais de 10% de novos consumidores, do total dos consumidores da empresa, de novos consumidores na zona rural. Esse efeito vem aumentando significativamente se, por um lado, o benefício, a zona rural, do ponto de vista econômico, tem sido muito significativo, porque a região é composta de pequenas e médias propriedades, isso tem tido um efeito muito danoso aos demais consumidores da Santa Maria. Nós entendemos que, para resolver esse problema, que deve se agravar muito mais, uma vez que o número de irrigantes vem aumentando, achamos que deveria ser iniciado um processo de que esse subsídio à ONG rural e irrigante fosse suportado por todos os consumidores do país, que serão beneficiados, que são beneficiados com a redução do custo dos alimentos, principalmente a irrigação, tem um peso significativo no custo dos alimentos, e o Brasil é tido como uma nação que tem um uso muito pequeno da irrigação na sua produção. É muito justo esse benefício, entretanto, entendemos que não é justo que seja suportado somente pelos consumidores da sua zona de concessão. Esse assunto, naturalmente, para ser resolvido só com uma mudança no critério de subsídio, da forma que foi adotado no Baixa Renda, que é um trabalho que pretendemos desenvolver junto aos políticos, e a ANEL, espero que apoie essa iniciativa, para que isso seja suportado por todos os consumidores do país, que são beneficiados com a redução do custo dos alimentos. Entretanto, existe uma distorção muito grande em relação à tarifa residencial e comercial das tarifas do Grupo A, principalmente as tarifas do Grupo A. A residencial e comercial tem um custo médio da ordem de 20% acima das tarifas dos vizinhos nossos, que são o Excelsa e Semig. Por outro lado, o Grupo A tem uma diferença média de 35% em relação a essas tarifas. Isso tem criado um desconforto muito grande e uma solicitação muito intensa, tanto dos consumidores como dos políticos regionais, interessados em atrair novos investimentos, novas indústrias para a nossa região. Bom, se por um lado a solução definitiva só será possível com uma medida mais drástica, como a que eu citei, sobre o subsídio rural, mas havia, de um modo geral, uma expectativa que, com uma nova metodologia de calco tarifário, essa distância, essa diferença seria parcialmente corrigida. Essa expectativa era geral e nós afirmarmos que isso deveria acontecer. Entretanto, com a prorrogação proposta para a tarifa por mais um ano, vai haver que tenha havido protesto, tenha havido até manifestação do Ministério Público, o que não é confortável para a nossa empresa, que sempre procurou dar um bom serviço e um bom atendimento aos seus consumidores. Então, nós fizemos a proposta de reduzir do Grupo A em 10%, para que a diferença entre essa classe se equivalesse à classe residencial e comercial. Entretanto, isso está sobre o julgamento dos senhores e gostaríamos de dizer também que isso seria muito importante para a nossa política de bom relacionamento e que pudesse permitir amenizar a distorção que tenha havido, deixando muitas indústrias de se instalar na nossa região, o que deveria ajudar a corrigir essa distorção, indo para regiões vizinhas da concessionária estadual. Bom, isso é o que nós pleiteamos e contamos com o apoio dos senhores e, principalmente, com aquela primeira posição de procurar distribuir esse custo do subsídio da irrigação a todos os consumidores do nosso país. Muito obrigado e conto com o apoio dos senhores. Muito obrigado. Procuradoria. O PES tem feito uma manifestação em conjunto dos índices de 2 a 7. Solicitei a palavra para fazer um destaque quanto ao pleito da concessão dos descontos ao Grupo A à luz do parágrafo único do artigo 35 da Lei nº 9.074. Diz o legislador que a concessão de qualquer benefício tarifário somente poderá ser atribuída a uma classe ou coletividade de usuários dos serviços vedados sob qualquer pretexto benefício singular. Ao ver da Procuradoria a concessão de um benefício ao Grupo A na linha do regime de serviços pelo preço, sendo a homologação tarifária a tarifa teto, encontraria respaldo se não fosse acompanhada do pleito da sua devolução como um financeiro no momento da revisão tarifária. Pode o concessionário abrir mão da tarifa teto concedendo para um dado grupo ou uma classe, uma coletividade de usuários de forma isonômica um benefício abrindo mão dessa receita. O pleito na sua integralidade da devolução como um financeiro encontra óbvio-se ao ver da Procuradoria no caput do artigo 35 da Lei nº 9.074 que estabelece, abro aspas, a estipulação de novos benefícios tarifários pelo poder concedente fica condicionada à previsão em lei da origem dos recursos ou da simultânea revisão da estrutura tarifária do concessionário ou permissionário de forma a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Ao ver da Procuradoria, o desconto concedido a um grupo ou uma classe de consumidores e devolvido depois no mercado representa um subsídio cruzado que não encontra viabilidade jurídica na legislação setorial. Por isso, opino pelo indeferimento do pleito, a não ser que seja concedido o desconto do próprio recurso do concessionário nos termos do contrato de concessão, não sendo passível de pleito de financeiro no momento da revisão. O artigo 3º da Resolução Normativa 471 de 2011 dispõe que as tarifas de anexo 1 das concessionárias e permissionárias cujo resultado definitivo da revisão tarifária não puder ser homologado até a data prevista nos respectivos contratos por ausência de aprovação das metodologias aplicáveis em tempo hábil. Assim, considerando a falta de tempo hábil para aplicação das metodologias referentes ao 3º ciclo de revisão tarifária das distribuidoras, impõe-se aplicar as tarifas da empresa Luiz Força Santa Maria, cuja revisão tarifária está contratualmente prevista para 7 de fevereiro de 2012, a regra provisória definida na Resolução 471 de 2011, com a consequente publicação de ato específico que prorroga as tarifas fixadas por meio do anexo 1 da Resolução Homologatória 1105 de 2011, que é a última resolução em que homologa as tarifas da concessionária. Além disso, a empresa Luiz Força Santa Maria, suprida pela Excelsa, tem data de reajuste diferente dessa última, defasagem de seis meses. Dessa maneira, as tarifas de suprimento definidas para Excelsa, a serem cobradas da empresa Luiz Força Santa Maria, somente se aplicam no momento do reajuste da suprida. Essa defasagem gera uma perda ou ganho de receita pela Excelsa, que deve ser compensada. Assim, a empresa Luiz Força Santa Maria, tem passivo de aproximadamente R$ 1 milhão, referente à tarifa de energia de uso do sistema de distribuição da Excelsa. Porém, o valor de R$ 2,8 milhões, aproximadamente, referente a um terço do passivo devido pela Luiz Força Santa Maria no ano de 2011, foi diferido e deverá ser considerado este ano, no processo tarifário deste ano, nos termos do artigo 8º da Resolução nº 1.105, de 2011. Esse valor atualizado é equivalente a R$ 2.941.000,00, aproximadamente, de modo que o montante a ser repassado à Excelsa totaliza R$ 1.892.000,00, aproximadamente. Quanto ao pleito colocado pelo representante da empresa, e também já manifestado, considerando as manifestações do procurador, eu indefiro o pleito de redução das tarifas do Grupo A e a Constituição de Ativo Regulatório, visando a compensação da correspondente perda de receita no próximo processo tarifário, haja vista que o pedido foi apresentado somente ontem, em reunião em meu gabinete, não havendo, portanto, condições de se efetuar os cálculos e de se avaliar seus efeitos sobre os futuros processos tarifários da concessionária. Temos os argumentos de fato e de direito alegados pelo procurador. A princípio, a assessoria já havia ponderado esses pontos, entretanto, essa agência, por várias vezes, diferiu financeiros das distribuidoras, buscando atenuar os efeitos tarifários. Talvez, aqui até pudesse ser acatado esse pleito e remanescer esse financeiro para o processo tarifário seguinte, a ser aplicado apenas no Grupo A. O representante da distribuidora deixou claro que ele não pretende aplicar a redução, como ele é facultado pela lei, conforme dito pelo procurador, é facultado, ele não estabelece uma tarifa teto, porém, ele pode praticar uma tarifa menor sem pleitear compensação no processo tarifário seguinte. Não é o caso. Ele pleiteia a reduzir a tarifa e que seja aplicado um financeiro para o processo seguinte. Entretanto, como esse pleito não foi apresentado ontem à tarde, a execução dele ficou inviabilizada. E isso pode ser compensado com também o que foi solicitado, o processamento da revisão tarifária, o mais célebre possível. O artigo 4º da Resolução 471 de 2011, ele estabelece que os resultados definidos das revisões tarifárias abrangidas por essa resolução terão vigência desde a data contratual definida nos respectivos contratos, seus efeitos econômicos e financeiros serão considerados no processo de reajuste seguinte. O parágrafo 1º do artigo 4º, contudo, dispõe que, excepcionalmente a critério do regulador, poderá ser aberta audiência pública específica para discutir a possibilidade de antecipação dos resultados da revisão. Nesse sentido, a SRE deverá adotar as providências necessárias para a elaboração do cronograma referencial do processo de revisão tarifária periódica nos termos do submódulo 10.1 do PRORET, com vista à abertura de audiência pública para discutir com a sociedade a possibilidade de antecipação dos resultados da revisão tarifária da empresa Luz e Força Santa Maria. Conforme pontuado na nota técnica nº 18, de 2012, faz-se necessário a publicação de alguns elementos acessórios ao processo tarifário, usualmente definidos nas resoluções homologatórias de reajustes e revisões tarifárias. Então, passo, cito aqui no voto quais são esses itens, o qual irei lê-los quando dá a leitura do dispositivo. A partir de tais argumentos, considerando que consta do processo 48.500.0033.90.2011.2026, voto pela emissão da anexa resolução homologatória a fim de prorrogar a vigência das tarifas constantes no anexo 1 e 2A da resolução 1.105 de 2011 até o processamento indefinitivo da revisão tarifária da Luz e Força Santa Maria, com vigência no período de 7 de fevereiro de 2012 a 6 de fevereiro de 2013, definir os novos valores dos serviços cobráveis, com vigência a partir de 7 de fevereiro de 2012 até 7 de fevereiro de 2013, estabelecer os valores da taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica da cota anual da CCC, fixar a receita anual referente às demais instalações de transmissão dedicadas à empresa Luz e Força Santa Maria de 7 de fevereiro de 2012 a 6 de fevereiro de 2013, e fixar o valor de R$ 1.892.781,67, a ser repassado pela empresa Luz e Força Santa Maria Excelsa, em função da desconcatenação das datas de reajuste da distribuidora e supridora. É o voto. Queria discussão? E só um comentário, que realmente parece interessante a linha, evidentemente, de proposta de redução do nível tarifário, quer dizer, esse primeiro pleito, vamos dizer assim, isoladamente, parece interessante, e não, em princípio, assim, não haveria razão para não atender. Mas, pelo que comentou o relator, o doutor André, e o doutor Márcio Pina, é de fato, a dificuldade estaria na forma de compensar essa redução. Claro, como foi já esclarecido, está o alcance da distribuidora praticar a tarifa menor, desde que respeitada aqueles parâmetros ditos pelo procurador, do que aquela fixada, porque é uma tarifa teto. Também disse o doutor André que essa não é uma prática que a distribuidora pretende adotar. Agora, realmente, a gente fazer essa redução, evidentemente, depois de jogar comita em financeiro e diluir isso para todas as classes, entendo que aí não é pertinente, porque estaríamos aqui fazendo uma política de subsídio, digamos assim, que não é, não temos competência para tal. Agora, eu acho que realmente a solução estaria em antecipar, como disse o doutor André, em relação ao próximo aniversário da empresa, a revisão tarifária. Se tivermos condições de fazer isso, talvez isso a gente consiga alcançar em um prazo menor do que lá em fevereiro de 2013. Agora, a não ser que houvesse, mas como foi dito pelo relator, talvez não tenha havido tempo suficiente que houvesse uma possibilidade de fazer a compensação com o mito financeiro na própria classe. Não sei também se isso seria possível. Certamente com o mito financeiro genérico para afetar todas as classes, não, porque aí estaríamos fazendo um subsídio cruzado. Agora, realmente é uma dificulta sobremaneira, porque é um assunto complexo e tendo sido apresentado só ontem, realmente não há tempo hábil para fazer essa análise. Então, parece que resta essa alternativa de fazer um esforço de antecipar o processo de revisão tarifária para alcançar eventualmente esse objetivo com o menor prazo possível. Mas, da forma como foi preteado e pelo que aqui foi comentado, também não vejo muito como implementar, mas é importante deixar claro que não é uma restrição à redução do nível tarifário, que é sempre bem-vindo. é a forma de compensar depois esse valor que foi reduzido, seria reduzido. Conforme colocou aqui o doutor Arthur Coutinho, a concessionária apresenta algumas discrepâncias. A primeira delas é a elevada tarifa industrial que é praticada pela concessionária, quando comparada com os concessionários vizinhos. no caso, ele faz a comparação com a CEMIG e com a Excelsa. E depois, uma característica peculiar ao seu mercado, que a classe rural representa 30% do mercado da concessionária. Então, acho que afigura-se aí elementos suficientes para a gente buscar realizar o processo de revisão tarifária o mais rápido possível e vamos estar negociando isso com a SRE dentro da dinâmica dos processos da agência para se alcançar essa data o quanto antes. E o próprio esse processo de revisão tarifária diante das regras, das novas regras do terceiro ciclo e da AP 120 que foi aprovada da estrutura tarifária tende a atenuar bastante, ou praticamente, diria, resolver as questões ponderadas aqui pelo doutor Arthur Coutinho. E mais um ponto? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto, mas... também voto com o relator. Deixa eu botar aqui. Perdi meu... Perdi meu arquivo aqui. Oi? É... E o turinão decidiu prorgar a vigência das tarifas dos anexos 1 e 2A da resolução homologatória de 1.105 de 1º de fevereiro de 2011 até o processamento em definitivo da revisão tarifária da empresa Luz e Força Santa Maria com vigência no período de 7 de fevereiro de 2012 16 de fevereiro de 2013 com os demais itens aí colocados no voto do relator. E aí E aí